Entre uma reportagem e outra, surgiu um rio na frente do nosso carro. Na divisa dos setores Buriti Sereno e Parque das Nações, motoristas e motociclistas não sabiam se se arriscavam e atravessavam ou se voltavam. Quem seguia poderia ficar no meio do caminho, pois era muita água. A falta de infraestrutura da região traz transtornos para os moradores e para quem passa por aqui. Eu te confesso que eu jurei que era um rali, mas não é não, né Nádia? A Nádia até voltou, não quis passar, Nádia? Não, não tem como passar não, todas as vezes é isso aí. Aí eu tenho que passar, voltar para trás e entrar pelo Buriti Sereno e sair pelo Tiradentes, porque toda vez é isso aí, arriscar na vida, passar nisso aí ninguém vai arriscar. Esse transtorno toda vez que chove? Toda vez que chove, e às vezes até pior. E qual que é o problema aqui, Nádia? Falta de arrumar isso aqui, né? De pôr um asfalto aqui e pôr para onde escorrer essa água aqui, que não tem condição. A água, gente, está passando. Olha só, não sei como é que esse ônibus subiu, porque lá embaixo, vem cá, Duguinha. Lá embaixo, a água está juntando toda lá. Já tem uma moto que rodou lá embaixo e tem um carro também parado lá. Certamente está precisando de socorro. Os motoqueiros param, os motociclistas param aqui, Duguinhas, pode mostrar ali. Eles param e ficam aguardando. Esperar o quê? Esperar passar, né? Esperar baixar o volume de água. Essa rua, de onde está... Era para ser uma rua. De onde está vindo aqui essa água toda, aqui do meu lado esquerdo, você pode ver que era para ser uma rua. Mas tem só água, descendo a água sem parar. Tchau! Obrigado.